Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, você que é fã da franquia Harry Potter. Galera, lançou, saiu, já fizemos 12 horas de live, estamos em live agora, quem, nesse momento, né, que o vídeo está sendo publicado, depois que você vê o vídeo cola lá, enfim. Hogwarts Legacy está disponível e nós estamos desbravando tudo, galera, tudo. Como vocês viram, né, na thumbnail, na descrição, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como usar os fentiços, as magias, né, proibidas, como o Avada, não sei das quantas lá, quebrada, quebrada. Eu apanho pra falar a segunda parte desse nome, hein, mas vocês estão ligados. Galera, existe um meio de você poder testar, tá, as magias proibidas, os fentiços proibidos no game antes de zerar o jogo, tá? Até o momento eu estou com 12 horas, 10, 12 horas de game. Pra alcançar mesmo o Avada e os outros fentiços proibidos e tal, mano, vai demorar ainda pra mim. Só que o jogo, cara, ele é muito ligeiro. Ele permite com que você possa testar e ver qual é que é a desses poderes em uma arena secreta dentro do jogo. Secreta é o modo de dizer, mas sim, porque você tem que procurar por ela, tem que saber o lugar e tal. E eu vou estar mostrando pra vocês, como também vou estar mostrando uma... Uma, é, uma luta de arena de 5 ondas que acontece lá dentro. É um lugar onde você luta contra os fenteceiros, né, os bruxos da arte das trevas. E você vai ter um vislumbre do que você vai poder fazer tendo essas magias. E por que isso não é liberado de início? Mano, é muito claro. O Avada, cara, ele detona todo mundo no hit kill, tá ligado? Você mata o cara na hora, então não faria sentido você ter isso bem cedo no game. Então, pra você ter o game... Eu não zerei o game. Alguns falam que tem que zerar o game pra ter, outros tem que estar no nível... Não sei ainda, mas fato é que mesmo num nível menor, você pode sim sentir o gostinho de como é ser marvadão. Tá bom? Fica comigo nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha o conteúdo e bora lá mandar a Avada em geral. Então, vamos lá. Galera, olha isso, né, mano? Essa trilha sonora, cara. Cara, isso aqui é lindo, assim, de um outro nível, tá ligado? Olha isso. Na moral, isso aqui é obra de arte, mano. Antes, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô falando, tá? Deixa eu ir aqui... Peraí, 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 vem cá. Ainda tô aprendendo os comandos. Mas vamos descer aqui, ó. Que daí eu já consigo mostrar pra vocês com mais detalhes. Por que eu não posso desmontar aqui? É melhor investigar. Ih. Aqui eu posso, não posso? Posso. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. São essas magias aqui, ó. Tá vendo? Ó. Avada Kedavra. Maldição imperdoável. Tá vendo ali? Mata os inimigos instantaneamente. Detalhe, galera. Ela tem o maior cooldown, né? O maior tempo de recarga que eu vi das magias aqui do game. Senão você ficaria usando isso aí realmente o tempo todo. Ia ficar muito apelão e muito sem graça, né? Depois a gente tem aqui, ó. O Krúcio. Faz com que a maioria dos inimigos se contorça de dor enquanto recebe dano contínuo. Amaldiçoa a vítima fazendo que ela receba dano extra. E depois nós temos o Império. Força temporariamente... Força, né? Temporariamente os inimigos a lutarem como se fossem seus companheiros. Você engana eles e eles vão ser seus parceiros. Então, como vocês podem ver, ó. Elas estão bloqueadas pra mim, hein? Eu ainda não tenho nível pra alcançar elas. Se eu entrar aqui em talentos... Ó, Arte das Trevas. Ó, eu não... Tá aqui em cima, ó. Eu não tenho como. Nível 22. Saca? Embora eu esteja no nível 17, só liberou esse primeiro pra mim. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como vocês vão abusar disso. Onde que é? Qual o lugar? Onde tá essa arena, Calil? Ó, vamos lá no mapa. É bem próximo de Hogwarts. Tá? Bem... Cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar, ó. Hogwarts tá aqui. Beleza? Hogwarts tá aqui. E o lugar que a gente precisa ir, cara, é aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoomzinho. Aqui, achei. Tô prendendo ainda o mapa, galera. Mas é aqui, ó. Arena de Batalha de Artes das Trevas. Lute contra a onda de inimigo nesta arena de batalha usando as maldições imperdoáveis. Avada, Kedavra, Império e Crúcio. E a maldição de explosão com fringo. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Marcar o lugar. E a gente vai pra lá. Quando vocês chegarem ali pela primeira vez, vocês vão ver alguns vasos que vocês vão ter que detonar pra interagir com uma estátua que tá na porta do lugar. Como também enfrentar alguns inimigos. Mas super de boa. Ó, vamos lá. Ó, tá aqui. Esse é o lugar. Só que você chegando aqui a primeira vez, você vai ter que lutar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos detonar esses caras. Foi. Beleza. Aí é o seguinte, mano. Vocês estão vendo aqui, ó. Esses vasos. Quebrem eles. Cadê? Vamos ver se não tem. Ali, ó. Tem um escondido ali. Ah, lá em cima. Beleza. Assim que você fazer isso, você vai ter acesso à Arena da Arte das Trevas. Cara, isso é muito legal. Vamos lá. Você só tem dois tônicos pra você tomar e recuperar a sua vida, mano. Tente não facilitar demais. Comprindo. Que delícia, cara. Que delícia, cara. O que foi isso? Petrifico nada, mulher. Toma. Vamos. Ajuda nós aí. Essa, mano. Boa. Boa. Pode vir. Você não devia ter vindo. A banda que tá. Império. Comprindo. Confio. Não tem defesa, cara. Contra isso. Beleza. Você tão fácil de ver quanto ver um peito. Ah, sim. Isso. Servam a mim. Ah, beleza. Beleza. Melhor olhar pra cima. Protego. Super fácil. Você faz? Você não conseguiu. Eu esperava que você fosse melhor. Um ser humano a mim. Menos um ser humano pra me preocupar. Império. Compra a sua manhã. Espúr-se. Confio. Espúr-se. Ah, eu não sei. Ah! 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 Confio! Ah! 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 Tome! Pronto! Caramba, mano! Que chato isso! Vai tomar uma vada! Cara, isso é maravilhoso! Ah, moleque! Agora é da hora, mano! Saca só! Um já vai no que dá! Mano, é hit e kill! Não importa o tamanho do inimigo, mano! É hit e kill, irmão! Olha lá! Dá pra dominar ele! Ele não vai ficar me atacando! Olha lá, ó! Ha! Ha! Perde até a graça! Vamos! Vamos! Agora fica mais louco ainda, mano Olha isso Mano, você já vai no Avada Quero nem saber Mano, olha que loucura Cara, isso é maravilhoso Isso Já fica do meu lado aí Receba Com o fringo Império Ai, que delícia Isso é muito bom, mano Cara, isso é maravilhoso Ai Uau Que susto, velho Tome Tome Tá louco Cara, que delícia Que delícia, velho E olha aí Ganhamos algo Ganhamos uma máscara Ganhamos uma máscara Ah, moleque, peraí Peraí, peraí Que nós ganhamos uma máscara aqui Cadê? Olha aí, cara Olha a recompensa, galera Uma máscara para ser moda Agora dá para a gente Agora dá para a gente Agora dá para a gente fazer Cadê o casaco Acho que é esse aqui Olha, maldoso demais É, mano Olha aí Olha o Liu Zera Que perigo Legal, né galera Então é isso, meu Você pode sim Jogar com os Fentiços proibidos Os imperdoáveis Sem mesmo ter acesso a eles De maneira nativa Oficial no game Nessa arena Você pode brincar um pouquinho Como eu falei no início, né Testar o que é mardade Beleza? Um beijo no seu coração Espero que você esteja gostando Obrigado mais uma vez Vocês estão acompanhando a live Se você acabou de ver esse vídeo Estamos em live E agora vai lá Curte Vamos lá Arrebentar O restante desse jogo no meio Que está uma delícia Beijo Tchau, tchau Tchau